Música Olá, está no ar o nosso programa, boa tarde cidadão da banda de Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje temos dois convidados, no primeiro bloco vamos conversar com Dárcio Galvão, que é o secretário de Cultura da Cidade do Natal, falar sobre a programação do carnaval e também vamos entrevistar o vereador de Natal, Hugo Manso, do Partido dos Trabalhadores. Hoje vamos com ele conversar um pouquinho sobre os 35 anos do PT, há motivos para comemorar, há motivos para preocupações, como é que está a visão de exatamente alguém que exerce o mandato pelo Partido dos Trabalhadores em relação a tanta coisa que está acontecendo em nosso país. São os assuntos de hoje do Boa Tarde Cidadão ao vivo aqui na banda de Natal e também com a sua participação, já sabe? Então pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp ou através de mensagem de texto para o 99827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Lembra você que nos acompanha a respeito da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do estado do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama, proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte, além de contar com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os descontos são acessíveis e os preços variam de acordo com o tamanho da sua família. Entre em contato com o Unimed Natal para obter informações em relação a Uniflex no 3220-6200. Anote aí, 3220-6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho conversaremos com o primeiro convidado do Boa Tarde Cidadão de hoje, Dácio Galvão, secretário de Cultura da Cidade do Natal, falando sobre carnaval. E em seguida, com o vereador de Natal, Hugo Manso, do Partido dos Trabalhadores. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade está servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que broda nas mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. De segunda a sexta, pronto pra pôr a mão na massa? Então arrume a mesa e escolha bem os ingredientes. Porque quem come bem, é mais feliz. É muito gostoso. O seu dia começa recheado de saborosas receitas, matérias surpreendentes e uma pitada de bom humor. Daniel Borch vai abrir seu apetite com o programa de dar água na boca. Sucurento, gostoso, tudo de bom. Dia a dia, de segunda a sexta, nove da manhã. Campeões, campeonatos. Técnica, técnicos. As estrelas no gramado. O espetáculo na arquibancada. O nosso time dentro e fora de campo. De segunda a sexta, onze da manhã. Jogo aberto. Boa tarde, cidadão. Oferecimento, supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, boa tarde, cidadão, na Banda e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. O primeiro convidado de hoje está aqui conosco o secretário de Cultura da Cidade do Natal, Dácio Galvão. Seja bem-vindo. Boa tarde, Robson. Prazer é nosso. Prazer tê-lo conosco e uma palavra sua inicial em relação ao resgate do carnaval na Cidade do Natal. Olha, Robson, eu acho que vem crescendo o carnaval de Natal e há uma motivação muito intensa no próprio apelo da população. O carnaval, afinal, é um evento de unidade nacional, digamos assim. E nós sentimos nas ruas no ano passado já essa exaltação e tal, saindo pelos poros, digamos. E aí, conciliando toda essa rede já estruturada de fulhões, de carnavalescos locais, a gente sempre tentou, assim, dialogar com outras frentes de carnaval, qual seja, os maiores carnavais do Brasil. Recife, notadamente aí com a presença agora nesse carnaval de Spock, maestro Spock de Silvério Pessoa. Vamos também ter, do Rio de Janeiro, o monobloco, que é o maior bloco de rua do mundo, fantástico, com Pedro Luiz na frente. E teremos ainda Jorge Aragão, grande sambista, presente de Salvador. Moraes Moreira, vem ainda também Armandinho, que vai estar sexta-feira, e Margarete Menezes. Como é um carnaval multicultural, temos a presença também nas quengas, no domingo, a presença de Gabi Amarantos, que é uma grande figura que vai estar ativando ali o centro histórico, porque são cinco polos. Quais são os cinco polos de movimentações de carnaval nesse ano? Olha, Robson, nós temos, teremos Ponta Negra, o centro histórico ali no centro da cidade, a Redinha, e teremos Rocas e Ribeira também. Vai ser estruturado, assim, basicamente, nesses cinco... Programações com manhã, tarde e noite, ou tarde e noite, existe... Não, existe programação de manhã até a noite e a partir do sábado. E a partir do sábado. Existe algum site, algum local onde as pessoas possam acessar ou um telefone para obter detalhamento dessa programação, com os horários, o local onde vai tocar cada banda? Site da Prefeitura, mídia, há também uma mídia institucionalizada circulando, de tal modo que o Fuleão não será desavisado em relação às atrações e os horários. Pode acessar também o blog da Prefeitura, não há problema algum. A programação está lá completa, com todas as atrações, inclusive, locais, Cristal, Isaac Galvão, a banda do Giba, os blocos, as troças, os poetas carecas, bruxas e lubisonos... Está ali o Gumanso, que acho que é o presidente do bloco, né? Daqui a pouco é o nosso convidado. Né, Hugo? Você é o presidente do bloco, né? Está no meio, ele falou ali. O Hugo é um Fuleão, um curtidor do bloco, um grande incentivador, dentre outros. Temos ainda também as raparigas, a redinha, a redinha dos meus amores. Enfim, toda uma irreverência e toda uma carnavalização mesmo, né? No sentido redundante do termo, que irá, Robson, assim, mexer com a cidade, eu diria até mesmo para além da alegria do capital humano, né? Porque há indícios concretos e estatísticos de que a rede hoteleira, por exemplo, já estourou a ocupação, né? Pela primeira vez o prefeito Carlos Eduardo, com a Fé Comércio, está tentando aferir dentro dessa economia criativa quanto deverá circular de dinheiro em Natal nesse período, né? Para a gente ter, assim, um indicativo, ou um indicador econômico do que essa economia criativa pode significar. Que procure justificar o investimento que está sendo feito, né? Exatamente, exatamente. Não é à toa que você tem cidades como Recife, como Salvador e Rio de Janeiro vendidas para o mundo inteiro, em cima do que a gente chama de economia criativa, ou seja, das ativações culturais e de uma dada cultura ligada à imaterialidade, né? Dácio Galvão, secretário de Cultura da Cidade do Natal. Você gostaria de compartilhar alguma outra informação em relação ao Carnaval, esse período de evento que está sendo programado pela Prefeitura? Olha, convocar todos os cidadãos e cidadãs do Rio Grande do Norte a comparecerem. O Carnaval é um Carnaval gratuito, vai ser um Carnaval seguramente pacífico. A gente já sente nas prévias, estava comentando há pouco agora, a gente já sente que as prévias vêm atiçando vermentemente o Fulião. E nós fizemos, Robson, e tivemos o cuidado, o zelo, de visitar, por exemplo, a Polícia Militar, o comandante atual... Coronel Ângelo. Coronel Ângelo, muito bem recebido, uma figura sensibilíssima, que vai disponibilizar seu efetivo para colaborar na segurança pública. Além do prefeito Casado Arte ter reunido todo o seu secretariado e ter determinado que as secretarias, direto ou indiretamente ligadas, os titulares das pastas permaneçam na cidade e, integradamente, vamos tentar fazer uma gestão desse Carnaval boa, tranquila, para que o Fulião se sinta cada dia mais motivado e animado para celebrar essa festa profana, tão brasílica, tão de identidade nacional como é o Carnaval. As escolas de samba vão desfilar apenas à noite? É, as escolas de samba, que dialogam muito ali com o Paulo Day-Rocas, além das tribos de índios, vão dialogar, ou melhor, vão desfilar, sim, à noite. Ok. Grupo A e grupo B, né? Você tem aí uma premiação para cada escola, para cada grupo, e, Robson, é interessante também dizer o seguinte, que todo esse Carnaval, ele teve uma roupagem, digamos assim, transparente, isonômica, porque lançamos o edital público, como tem sido a nossa praxe, né, ao longo dessa gestão, e aí democratiza bastante o acesso e a participação dos blocos, das troças, das agrameações carnavalescas no Carnaval de Natal. Para finalizar, uma palavra de Darcio Galvão, secretário de Cultura de Natal, a respeito de alguma programação ao longo deste ano de 2015, que possa, que já esteja pronta, redondinha, que já possa ser compartilhada com o nosso telespectador. Olha, eu já acenaria, que está bastante avançada, virada poética. Será 24 horas de ativação litero-musical, né, no dia 13, dia 14 de março, com a presença de dois grandes poetas brasileiros da geração dos anos 70, que é o Chacal e o Charles Peixoto, quando nós teremos ativações em ônibus, na rodoviária, no mercado de Petrópolis, na Capitania das Artes, e também com a presença do SPVA, que é um grupo de poetas organizado, com vários saraus, e ainda assim, com o grande poeta Federico Barbosa, que estará aqui, é um dirigente hoje da Casa das Rosas de São Paulo, para debater a poesia e a poética do Brasil. Localmente, Paulo de Itássio Corrêa de Melo e Dorian Gray serão dois grandes homenageados pela produção poética local. Ok, muito obrigado, Dássio Galvão, pela sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Ó, pessoal, agradecemos esse espaço, sabemos da sua audiência, e queremos dizer que estamos abertos lá na Secretaria de Cultura para qualquer outra situação que você nos sugira e nos convoque. Ok, muito obrigado. E você que está em casa, falamos sobre o Carnaval, então, se for dirigir, não beba. Se beber, não dirija, né? É um recado importante. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar com o vereador de Natal, Hugo Manso, do Partido dos Trabalhadores. Até já.